O B.S.I.S.T.A.R Oh, 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 oh Fazendo uma homem sendo que sou Hoje já quando a voz de revelação do ano Os amigos botam no kit O beliche que pode tirar foto mano Mas só não copia Oh, 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 oh Fazendo uma homem sendo que sou Hoje já quando a voz de revelação do ano Os amigos botam no kit O beliche que pode tirar foto mano Mas só não copia Seu ídolo botando roupa de grife Falso, falso, falso Eu mano promovendo a obeliche Falso, falso, falso Tudo que eu quero é muda de vida Honrar minha família, manter correria Sem patrocinado pela marca que brilha Obelisque Nada de roupa de grife Fico tipo prato Tô de obelisque Eu porto uns kit de hispana Eu não tô brincando Fazendo os sonhos divulgar o nome O hedor nem dobro Fico divo portando Fico divo portando Fico divo portando Diferenciado no jeito de ser De pensar, de escrever Tipo L7 sorrindo tanto Fazendo o meu nome Fazer Mirando no álcoat Sem ser limitado Tudo que eu quero eu consigo Sem torno de assalto Sem torno de assalto 24 no corre do asfalto Oh.... Fazendo o meu nome Mas só não copie Fazendo meu nome, sendo que sou Já pra na voz de revelação do amor Dois amigos botam no kit, obelisque Pode tirar foto, mano, mas só não copie Só não copie Só não copie Só não copie Só não copie